Diferentes formas do amor. O amor assume diferentes formas e não se preocupa muito em seguir todas as normas. Cresce na família com a chegada da nova vida, tendo sido gerada dentro ou fora da barriga. Porque nem todas as gestações duram os esperados nove meses. Para sentir tal emoção, alguns aguardam mais, muitas vezes. Isso só torna mais especial o amor em nosso coração. Quando floresce, maternal ou paternal, numa gestação, inclusão ou adoção. Quando isso acontece, agradeça numa prece. O amor sopra como brisa, exatamente onde ele precisa. Essa poesia se chama Diferentes Formas do Amor. Foi escrita por mim, Thalita Rodrigues Nunes, numa homenagem a todas as formas de amor. Mais amor, por favor.